Acadêmicos do Sossego, Carnaval 2020, alô Niterói, alô Largo da Batalha, vamos juntos meu povo. Tem magia, tem magia, na força das ondas, invade a avenida, vem do Largo da Batalha, na fé de cada um, sossego tambores de Olocum. Tem magia, tem magia, na força das ondas, invade a avenida, vem do Largo da Batalha, na fé de cada um, sossego tambores de Olocum. Axé, 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 purifico meu andor, com as águas de manjar, que desperta Olocum, quebrando no mar. Sal, Adela, Adê, é triunfo e poder, é a gira no Ilê, vastidão do oceano, iluda a força que é maior, caminhos a navegar, pra manchar a terra. Em Pernambuco, estourando no Arrecife, fitais e palha, esse povo que resiste, tem baque virado na alfaia, a lua reflete na praia. Firmam os tambores, som de afefé, um abô por onde passa essa maré, tem baque virado na alfaia, a lua reflete na praia. Firmam os tambores, som de afefé, um abô por onde passa essa maré. Sob a luz do candeeiro, clareia, no silêncio da escuridão, mareia, liberdade ao povo negro. Hoje é dia de celebração, entre os acordes da lira o som do tambor, é corte do maracatu, do rosário a procissão. Raiz africana que nasce e floresce, seus filhos em prece, clamando paz e união. Tem magia, tem magia, na força das ondas, invade a avenida, vem do lago da batalha, na fé de cada um. Tem magia, tem magia, tem magia, tem magia, na força das ondas, invade a avenida, vem do lago da batalha, na fé de cada um. Sossego tambores de Holocum, sossego tambores de Holocum, sossego tambores de Holocum, valeu sossego!